Com o Silmar Cesar Miller ao vivo no nosso programa, bom dia Silmar. Muito bom dia Otávio, bom dia aos nossos telespectadores. Antes de falar aí da nova previsão da Conab, vamos falar um pouquinho dessa notícia boa aí que é a geração de empregos no Brasil com carteira assinada pelo sétimo mês consecutivo, provando por A mais B, né Silmar, aquilo que desde o começo não só nós, mas todos comentavam, tem que dar um fim na Covid-19, a vacina tem que chegar, conforme a vacina anda, a locomotiva da economia acelera. É por aí, né Silmar? É por aí sim, tinha alguns setores que já mostravam uma recuperação, o próprio setor industrial, o setor do agronegócio que vem crescendo já de forma sustentada, o que está faltando era um crescimento do setor de serviços, que foi o setor mais afetado pela pandemia. Todo o setor de eventos, restaurantes, bares, ou seja, todo esse movimento aí que implica em aglomerações, por exemplo, escritórios fechados em função da pandemia, o pessoal trabalhando em casa, o serviço agora volta a mostrar serviço, melhor dizendo, em função da recuperação pouco a pouco da economia com o avanço da vacinação. O pessoal já se permite reabrir restaurantes, começar alguns eventos, embora sob controle ainda de público, ou seja, ainda restrito, estádio de futebol, por exemplo, com limitação de público, mas de qualquer forma começa a se movimentar esse setor, que é o principal setor da economia moderna hoje, é o setor de serviço, que mais perdeu com a pandemia e pouco a pouco começa a voltar ao trabalho e isso se reflete nesses números aí de avanço constante aqui em novos empregos sendo gerados. É, apesar de parecer redundante, a sua frase é muito boa, o serviço mostra serviço, o setor de serviços mostra serviço finalmente, a frase é boa, Silmar, mesmo porque é alviçareira, como a gente dizia antigamente. Bom, e o que não vai bem, safra aí de milho, novos números da Conab, se acompanhou, queria que você desse uma analisada para a gente, mas com consequência também agora da notícia que acabamos de dar, que o trigo também está indo para o Belenéu, nos Estados Unidos, por conta de seca e calor. Então, previsão aí de tempos, esses já estão difíceis e custando caro, mas mais difíceis e talvez até mais caros, para frente um pouquinho, Silmar. É, são duas realidades, a primeira safra deste ano, safra em andamento, o Brasil perdeu muito, safra de trigo está perdendo o café, cana-de-açúcar também, o clima não ajudou este ano. O que é a Conab, isso mundialmente também se reflete a um caso específico do trigo, teve já alguns problemas, trigo de primavera que está em andamento neste momento. Hoje pela manhã, e continua em andamento, agora é um evento da Conab, a Conab está apresentando as primeiras projeções para a próxima safra, próxima safra brasileira, as primeiras previsões oficiais e os números que eu consegui anotar, o evento está em andamento ainda, são os seguintes, para o algodão um aumento de 3,4% na área, lembrando que o algodão sofreu uma queda forte na última safra, essa que foi colhida agora, que está sendo colhida agora este ano, plantada no ano passado, teve uma queda de 18% na área, então havia uma pequena recuperação, os preços melhoraram, o produtor está voltando a investir em algodão, que é uma boa notícia. Então a tendência, segundo a Conab, é de um aumento na área de 3,4%, não recuperar tudo, mas pelo menos volta-se a investir no algodão. Para arroz, a Conab está vivendo um pequeno aumento, se não me prevendo estar em andamento, mas um pouco na contramão do que dizem os produtores do sul do país. Lá a tendência do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o principal estado produtor, tem sido uma redução da área. Conab, aparentemente, está um pouco mais otimista, talvez prevendo aqui aumento em outras regiões do país, de arroz de sequeiro, por exemplo, que é outra realidade, isso pode efetivamente dar uma amenizada aqui e permitir um leve aumento do plantio. Para feijão, estabilidade na área, já é mais ou menos esperado isso aí, embora com a tendência de recuperação da produtividade, se o clima ajudar, podemos ter ainda uma safra maior no ano que vem. E os destaques especiais aqui para a soja e para o milho. Soja com tendência de um novo recorde de área de plantio, um aumento de 3,6%, um potencial de produção de 141 milhões de toneladas, se o clima ajudar e é o que se espera, um novo recorde de produção. E para milho também uma ampla recuperação depois do tomo desse ano. Conab prevê aqui um aumento na área geral das três safras de 3%, um aumento relativamente modesto em relação à soja, por exemplo, mas é o que se espera, isso mais ou menos existe um consenso nesse sentido, um aumento um pouco mais modesto, mas permitindo uma ampla recuperação na produtividade, se o clima ajudar e podemos ter até uma safra recorde de milho no ano que vem, se o clima permitir. E para finalizar, na totalização, a Conab está projetando, claro, é muito cedo ainda para isso, mas o otimismo é válido nesse sentido, a possibilidade de uma safra, de uma produção recorde de quase 290 milhões de toneladas em 2022, um crescimento de 14%, ou 36 milhões de toneladas a mais em relação à safra deste ano. Ok, sumar, sexta-feira, não, hoje não é sexta-feira, não, estou viajando, estou acelerando aqui. Como é que está o mercado de commodities hoje? Olha, grãos com agora pouco, com soja e milho caindo um pouco na bolsa de cargo, soja 0,4%, milho menos 0,6%, trigo subindo até pela razão pouco que a gente comentou, uma safra mundial menor, trigo subindo 1 ponto percentual, na bolsa de Nova York sobe o café, 0,5%, suco de laranja também, 1,4%, na contramão o algodão cede 0,2%, uma pequena queda, e o açúcar bruto em Nova York também com queda de 0,6%, está vindo. A gente volta a conversar amanhã, então, no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia para você e até lá. Bom dia e até mais.